Olá amados irmãos, bem-vindos ao canal Plutarco. Hoje trago duas notícias sobre terremotos frequentes no planeta. Começamos por um forte terremoto que foi sentido nesta quarta-feira, 25, em Molise, na região sul da Itália, e causou pânico entre os italianos. O tremor ocorreu por volta das 11h48, horário local, e teve magnitude 4,7, de acordo com informações preliminares divulgadas pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV. Aconteceu também um terremoto de magnitude 5,2 que atingiu nesta terça-feira, 24, a província de Adyaman, no sudeste da Turquia, e deixou pelo menos 39 pessoas feridas, sendo que 35 ainda recebem tratamento. De acordo com o ministro turco, Amet Demir Khan, o tremor de terra aconteceu por volta das 13h34, horário local, e teve seu epicentro em Sansat, no centro da província. Segundo o jornal Riyat, dois edifícios desabaram e a profundidade do sismo atingiu 7 km. A Turquia está situada em diversas falhas sísmicas e é considerada uma nação suscetível a terremotos. No ano passado, a cidade de Sansat sofreu um abalo que deixou mais de 2 mil prédios danificados. Terremotos estão acontecendo frequentemente no planeta, inclusive no Brasil que não é comum ocorrer. Algo está influenciando o planeta Terra, as placas tectônicas e como consequência despertando vulcões e criando tsunamis em algumas regiões. Fiquemos atentos para as próximas notícias, se inscrevam no canal Plutarco para receber as notificações e deixe seu joinha se gostou do vídeo. Oremos para as famílias atingidas e desejemos que sempre estejamos protegidos. Bençãos a todos, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri